Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 29 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e mais equipamento militar está chegando na Ucrânia. Blindados suecos e blindados franceses são filmados já, alguns em movimentação, outros já em solo ucraniano. E a Suíça também decidiu decomissionar seus tanques Leopard 2, ou seja, jogar eles fora, né? E vocês sabem, a Suíça não pode fazer a doação desses tanques para a Ucrânia, porque ela tem um status neutro, ela tem uma política externa neutra muito forte, mas eles podem perfeitamente doar esses tanques suíços para a Alemanha. Foi o que eles fizeram. Virou lixo, toma aqui a Alemanha. O que a Alemanha vai fazer? Vai pegar isso e vai doar para a Ucrânia. Evidentemente, né? Excelente isso. Era exatamente a posição de neutralidade que se esperava do Brasil. O Brasil não iria doar a munição para o Leopard 1 diretamente para a Ucrânia. Ia devolver essa munição para a Alemanha. Pronto, vender para a Alemanha. E aí a Alemanha quer resolver isso. Os restos de um drone ucraniano foram vistos em Moscou próximo de uma linha de trem. Sim, a Ucrânia pegou um drone, conseguiu jogar esse drone numa linha de trem lá em Moscou. Não tinha explosivo, não tinha sinal de nenhuma explosão ali na região, mas mostra que a Ucrânia consegue botar um drone em Moscou. E isso pode ter sido um teste para coisas mais interessantes, né? Os ucranianos derrubaram mais um SU-24M, um jato bombardeio russo. Próximo a Barmut, um avião a menos lá do grupo Wagner. Deve custar caro esse negócio. E já é o segundo que o Prigojin perde, né? Além disso, os ucranianos atacaram também um grande depósito na estação ferroviária de Melitopol, aqui no sul da Ucrânia. A explosão foi muito grande e parece que atingiram bastante coisa por ali, né? Os russos voltaram a alertar que os ucranianos estão preparando uma suposta massiva travessia do Dnipró. Ou seja, que ao invés de fazer o ataque a partir daqui, que eles fariam o cruzamento do rio Dnipró aqui em algum ponto e fariam a ofensiva a partir daqui, né? Enfim, não dá pra saber se isso é verdade, se não é verdade, mas os russos estão preocupados com isso. É a segunda vez que eles falam sobre isso. Os ucranianos identificaram o coronel Sergei Atoshenko como responsável pela ordem de bombardeio do teatro de drama de Mariupol. Vocês lembram? Logo no início da guerra, o teatro de drama estava sendo usado como abrigo para crianças e mulheres, tanto que o pessoal botou a palavra criança escrito do lado do abrigo para justamente evitar um bombardeio e esse foi o coronel responsável por ordenar o bombardeio do teatro. O pessoal já levantou todas as evidências, mais um para prestar conta lá em Raia daqui a pouco, né? E por falar em criança, o pai de uma menina de 13 anos que fez um desenho antiguerra na escola foi condenado a dois anos de prisão na Rússia. Olha que coisa, né? Ele não está preso, ele fugiu, ele está no exterior, a filha está num orfanato. Olha o absurdo, destruíram uma família por conta de um desenho contra a guerra. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Catarina Venenosa, Jonathan Gonçalves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma coisa curiosa, ontem a gente falou sobre uma explosão aqui em Azov, que é próximo de Rostov. Azov fica nessa região aqui. Hoje parece que tem uma nova explosão aqui em Rostov também. É uma explosão, não dá para dizer que é alguma coisa preocupante não. Vamos ouvir aqui. Dizem que essas explosões são na região portuária ali, né? Enfim, não se sabe o que é exatamente. Bom, aqui são os blindados suecos a caminho lá da Ucrânia. Já estão a caminho, chegando lá em pouco tempo. Devem estar em poucos dias lá na Ucrânia já disponíveis para os ucranianos. Isso daqui é uma filmagem que deu até muita controvérsia, mas agora todo mundo já mostrou, então não vejo por que não mostrar também, que são os AMX-10 franceses já em algum lugar na Ucrânia. Dá para saber que é em algum lugar na Ucrânia, porque os outros veículos são ucranianos. E ele está preparado com rodas altas. Segundo o pessoal, a configuração que ele está aqui é justamente para andar na lama. Ou seja, será que eles já estão preparando alguma coisa para fazer agora? ainda no período que você tem alguma lama lá, né? Pois é. Essa imagem aqui, como eu falei, deu alguma controvérsia, porque... Essa imagem, como eu falei, deu alguma controvérsia, porque, como vocês podem ver, dá para identificar o lugar em que eles estão, né? Então, essa imagem começou a correr aqui na internet de madrugada, de ontem para hoje. Eu imagino que se a defesa ucraniana estiver atenta, já tirou esses tanques todos daqui, já tirou esse pessoal todo daqui. É muito mais fácil para a Ucrânia identificar esses locais do que para os russos identificarem, porque, afinal, os ucranianos estavam na Ucrânia. Então, eles sabem, eles conhecem o tipo de teto, conhecem o tipo de telhado e coisa e tal. Os russos não estavam na Ucrânia. Então, é muito mais difícil para o russo identificar esses lugares. Mas, tem colaboradores, tem pessoas que podem ajudar os russos, então, é muito arriscado isso. É um teto bem característico isso daqui, deve ser fácil de identificar onde estão essas tropas ucranianas. Então, eu imagino que isso daqui ou é a coisa antiga, ou se é a coisa recente, foi uma falha de opsec, como eles dizem, e os ucranianos já devem estar cuidando para tirar esses tanques daqui, porque pode ser arriscado, né? E tem essa outra imagem aqui, que o Var Svitler também colocou, que, segundo ele, foi liberado pelo exército ucraniano. Então, não deve ser coisa recente. Não dá para saber se isso aqui é um campo de treinamento, se é alguma preparação para alguma operação. Como eu disse, não deve ser coisa recente, porque, como foi liberado pelos ucranianos, não faria sentido, né? Aqui também é uma área ampla, dá para notar aqui as coisas em volta, ou seja, seria relativamente fácil de fazer a geolocalização disso daqui. E, mais uma vez, é um bocado de equipamento que eles estão montando nisso daqui, né? Esse monte de vídeos circulando com um monte de tropa ucraniana, preparando para fazer a contra-ofensiva, isso provavelmente faz parte de uma operação ucraniana, justamente para deixar os russos já preocupados com essa ofensiva, né? Outra informação interessante foi a Suíça, né? A Suíça, vocês sabem, é um país neutro, tem um histórico de neutralidade muito forte, inclusive na constituição deles. Então, eles não podem apoiar a Ucrânia diretamente, não podem doar coisas para a Ucrânia diretamente. Mas, eles têm feito uma série de acenos nesse sentido, né? Não apenas em questão de sanções contra os russos, que eles estão adotando plenamente, mas também, nesse caso, aqui, ela tinha 96 tanques Leopard 2 e ela decomissionou 25 desses tanques. Ou seja, o que é decomissionar? É você simplesmente jogar no lixo, né? Aquele pedaço de equipamento não serve mais, ele vai ser jogado fora, vai ser tirado de operação. E, nesse caso, ela retornou esses tanques para o fabricante na Alemanha. E, daí, eles podem fazer o que eles quiserem com esses tanques, né? Ou seja, na verdade, foi um jeito que a Suíça conseguiu de doar esses tanques para a Ucrânia indiretamente através da Alemanha. Como eu falei, era basicamente a mesma coisa que queriam que o Brasil fizesse com relação à munição do Leopard 1, né? A Alemanha tem um monte de tanques Leopard 1, são tanques mais antigos que o Leopard 2. O Leopard 1 é o tanque que o exército brasileiro usa. Então, o exército brasileiro tem muita munição de Leopard 1. Lá na Alemanha, isso já é peça de museu, então, eles não têm munição para isso, né? Mas eles podem recuperar os tanques Leopard 1, que são antigos, estão parados e coisa e tal, mas, né, isso é um tanque, né? Ainda é um tanque bom, ainda pode ser usado. Então, isso poderia... A Alemanha está enviando mais de 100 Leopard 1 para a Ucrânia, mas eles precisam de munição, né? Como o Brasil se recusou a vender munição para a Alemanha, eles vão ter que fabricar essa munição por lá. Parece que a Dinamarca tinha uma quantidade também guardada lá, vai ajudar, então vão acabar resolvendo a coisa sem o Brasil. Muito triste o papelão que o Brasil fez nessa história, né? Bom, isso daqui, olha só, foi um drone ucraniano, com as cores ucranianas, e é um drone que eles chamam aquele de madeira e isopor, né? É aquele drone que não é metálico, justamente para conseguir contornar as defesas antiaéreas, né? Como ele não é metálico, é mais difícil de ser visto no radar, e está escrito aqui o nome da Ucrânia e coisa e tal, e esse drone foi identificado numa linha de trem em Moscou, na cidade de Moscou, ou seja, os ucranianos conseguiram voar esse drone até lá e chegar lá em Moscou e quebrar. Será que eles poderiam botar uma carga nisso daí, botar o explosivo, fazer alguma coisa diferente? Bem, não dá para saber, né? Mas de qualquer forma, conseguiram botar o drone lá em Moscou, o que é um feito. E ontem também a Ucrânia derrubou mais um Su-24M, um bombardeio tático, um jato russo, que é usado pelo Grupo Wagner ali na região de Barmut, né? Eles falam aqui sobre a possibilidade de ter uma imagem disso daí, mas a gente ainda não tem a imagem desse avião sendo derrubado, mas ele foi derrubado ontem por volta da 1h30 da tarde, né? Bom, aqui, uma coisa curiosa que está acontecendo lá na Ucrânia, isso daqui é Skadovsk. Skadovsk é essa região aqui, próxima a Kherson, Skadovsk, né? É uma região que é turística, tem praias muito bacanas, é um dos lugares que é muito visado para turismo lá na Ucrânia, evidentemente está ocupado pelos russos nesse momento. E eles fizeram essa... essa cerca na praia, que é uma coisa que não dá muito para entender ali, o que eles pretendem com isso daí, né? Estão protegendo de quê isso daqui? Porque, fora para pensar, né? O que tem do outro lado aqui é essa outra restinga aqui também, que está ocupada por eles da mesma forma. O que eles estão querendo se proteger aqui? A Ucrânia faria um ataque anfíbio chegando por aqui, entrando nessa baía e atacando aqui? Será essa a possibilidade, né? Enfim, muito estranho essas defesas russas aleatórias no meio das praias aí. E também altamente questionável se daqui conseguiria segurar alguma coisa, né? Bom, na manhã de ontem para hoje, em Melitopol, houve uma série de ataques. Quer ver? Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês. Um monte de ataques, dá para ver aqui, né? E aqui tem a imagem, depois da manhã cedo, de alguma coisa pegando fogo aqui, alguma coisa pegando fogo nessa região, mais fogo aqui, mais fumaça na região de Melitopol. E segundo eles estão dizendo, é nesse depósito que tem aqui na linha de trem, né? Originalmente eles acharam que era na base aérea, né? A base aérea de Melitopol fica aqui. E como é tradicional para os russos, eles estão fazendo os principais grupos dele lá, o principal concentração de tropa deles aqui na região da base aérea. Mas na verdade, depois se descobriu, foi nessa parte aqui, nesse depósito da linha de trem, né? O que, na verdade, faz sentido também. Muito provavelmente, os russos estavam usando esse depósito para transportar material. Isso daí deve ter limitado, deve ter dificultado ainda mais a logística deles, né? O canal Reporting from Ukraine, eu sempre recomendo ele aqui para vocês, ele trouxe ontem justamente a explicação desses vários ataques que os ucranianos estão fazendo aqui. a gente falou sobre esses ataques, né? Falamos sobre ataques em Mariupol, em Donetsk, em Vô Novanha, vários desses ataques aqui aconteceram nos últimos dias. O objetivo desses ataques, certamente, é dificultar a logística russa, é desgastar as tropas russas na retaguarda, tornando mais fácil uma eventual ofensiva ucraniana por aqui, né? Segundo, ele diz também, os ucranianos continuam fazendo pequenos ataques de teste aqui nessa frente em Zaporizia, ou seja, não é... são pequenos grupos, só que tentam avançar, geralmente não conseguem avançar nada, a ideia é justamente testar as defesas russas aqui. Isso tem se tornado mais comum, segundo ele, tem sido feito quase com rotina pelos ucranianos nessa região. Ele mostra aqui até algumas fotos desses ataques e coisa e tal, a ideia é justamente verificar aonde estão as defesas russas ali, né? E, junto com isso, esses ataques à retaguarda russa, que estão cada vez chegando mais perto da linha de frente. Isso é uma indicação de que é possível que os ataques estejam... que a ofensiva ucraniana aconteça em breve, né? O ideal nesse tipo de coisa seria que você começaria atacando os hubs mais pesados de logística na retaguarda, e depois você começa a atingir os depósitos intermediários até chegar nos depósitos que estão próximos da linha de frente, que são aqueles que servem diretamente às tropas, né? Aí, o passo seguinte é atacar as tropas. Aí não precisa de Heimars, é só entrar com os tanques, né? Mas tudo isso daqui, por enquanto, é hipótese nossa, né? A gente não sabe o que está acontecendo, o que a gente está sabendo é que os ucranianos têm feito esses ataques, mas a verdade também é que os ucranianos têm feito esses ataques já há bastante tempo. O que ele está notando aqui justamente é um aumento nessa frequência de ataques na retaguarda, né? Lembra que a gente falou ontem também que o chefe de polícia de Melitopol também havia sido atingido, mas que tinha sobrevivido, né? Pois é. Parece que sobreviveu, mas não está bem, não. Ele foi levado de Mariupol e a condição não é conhecida, mas não é estável, segundo diz o pessoal lá de Mariupol. Não parece que foi Mariupol, não foi Melitopol. A gente falou sobre esse caso ontem. Mostramos a imagem do carro dele destruído. Esse é o sujeito, né? E, aparentemente, embora ele tenha sobrevivido, não está muito bem, não. Ainda tem tempo da coisa ficar certa dele ir prestar conta, né? Bom, aqui um caso curioso que está sendo reportado aqui pelo Murs, né? Que disse que um general russo foi na terceira linha de defesa de mobilizados e coisa e tal na linha de frente, ou seja, foi perto da linha de frente e em determinado momento tirou as calças e fez um movimento imitando um coito, né? Imitando o ato sexual e avisando para os soldados que é isso que os ucranianos vão fazer com vocês quando eles vierem, né? E realmente o pessoal russo tem alguns problemas aí de origem sexual. Mas uma coisa que chamou a atenção é isso daqui. Não é a primeira vez que a gente fala isso, tá? Já teve outros canais russos fazendo esse tipo de alerta, esse tipo de consideração. Aqui é o canal Dois Majores, né? Sugerindo que os ucranianos estão acumulando muitas tropas e preparando para atravessar o rio de Nipró e eles chegaram nessa consideração a partir de movimentos de barcos e coisa e tal. Quer ver? É o que ele fala aqui, ó. As forças armadas da Ucrânia concentraram nessa região de Kherson, né? 12 mil pessoas. Ao mesmo tempo, eles têm linhas de trem intactas que podem fazer transferência rápida de reserva, né? E de forma que podem colocar um corpo do exército inteiro ali, né? Apesar do... Durante o inverno, eles mantiveram um censo dos navios, transportaram equipamentos pesados à noite, receberam pontões e pontes flutuantes, né? Dizem que para atravessar rios muito grandes, tem que ter pontes flutuantes e coisa e tal. Eu não sei, o rio de Nipró é um rio muito grande mesmo, é um rio bem largo. Então, tipo os rios que a gente tem aqui no Brasil, lá na região norte. Os rios aqui da região sudeste não tem nenhum lago assim. Enfim, mas pode ser que tenha realmente pontes capazes de fazer esse tipo de travessia. E daí, eles estão treinando mergulhadores de combate próximo a Micolaive e Oxarive e têm feito vários reconhecimentos com força, coisa e tal, para identificar a posição de radares. Isso eles têm feito mesmo. A gente tem visto os ucranianos fazerem várias ações aqui na margem esquerda do Dnipró, a gente já falou algumas delas e coisa e tal. E os ucranianos vêm aqui, mas grupo pequeno, escondido para identificar onde estão os russos, eventualmente explodem alguma coisa. Mesmo nessa região aqui, que ele aparece mais curto, mais estreito aqui, ainda assim é muito largo isso daqui. Realmente, eu vejo, seria difícil uma ponte militar para atravessar isso daqui. E nessa região aqui, em que ele é mais largo ainda, ficaria ainda mais difícil isso. Enfim, não sei o que eles estão fazendo aqui, mas enfim. E recentemente teve um aumento nesses grupos de sabotagem, drones e lutas de reconhecimento. Então, baseado nesses dados, a gente pode concluir que o inimigo está preparando para cruzar o rio de Nipró em massa. Ou seja, os ucranianos estão preparando para fazer uma grande travessia no rio de Nipró. Onde exatamente que eles fariam essa travessia, não dá para saber. Pode ser em qualquer lugar aqui entre Resson e Nova Karrovka, seria o mais esperado, mas pode ser também nessa parte mais larga do rio aqui, no reservatório de Karrovka ou talvez aqui na península de Oshariv, que ele falou, ou seja, pode ser aqui também na península de Kimbúrnia. Então, ele fala aqui, as questões que restam é, isso vai ser a principal força de ataque deles ou vai ser um ataque de distração? Porque isso é uma possibilidade também. Os ucranianos fazerem um ataque desse tipo aqui nessa região, justamente para forçar os russos a desviar tropas aqui de Melitopol e da Crimeia para responder a esse ataque aqui na região de Resson e daí justamente aproveitar isso para fazer o ataque principal em algum outro lugar. É uma possibilidade. De certa forma, foi isso que os ucranianos fizeram na região de Resson e Rarkiv. Vocês lembram, em agosto passado, os ucranianos começaram a fazer uma ofensiva aqui em Resson, indicando que queriam retomar a margem direita do rio de Nipró. Os russos não queriam ceder essa área, então eles mandaram todas as suas melhores tropas para essa região aqui de Resson. Com isso, desguarneceram o resto da linha de frente. Os ucranianos acabaram atacando exatamente ao contrário aqui em Rarkiv. Ou seja, esse ataque aqui em Resson foi só um vetor de distração que os ucranianos fizeram. No final das contas, eles atacaram e libertaram a área de Rarkiv aqui, que é, inclusive, muito maior do que a área liberada de Resson depois. Mais adiante, lá em novembro, eles conseguiram recuperar toda a área aqui de Resson também. Então, pode ser que seja alguma coisa similar que eles estejam preparando, fazer um ataque aqui nessa região justamente para os russos, para obrigar os russos a comprometerem suas tropas aqui, e depois fazer o ataque aqui em Zaporizia. será isso? Ou o ataque aqui também? Lembra que eu falei para vocês, existe um incentivo muito grande também para os ucranianos fazerem o ataque por aqui, porque dificultaria muito a logística russa aqui na região de Luhansk e Donetsk. E como a gente viu aqui os vários veículos se preparando e coisa e tal, pode ser que isso seja mais cedo do que a gente imagina. Eu chutaria final de abril, talvez já para mais, já tem gente falando em maio, junho, eu acho que é final de abril, de qualquer forma pode ser antes. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Vamos dar uma olhada na linha de frente aqui, o Defmon, ele está fazendo agora a postagem dele lá no Substack, mostrando principalmente aqui na temperatura que a previsão é muita chuva, então é chuva nos próximos dias até o dia, até sábado, dia 1º de abril, então, ou seja, muita chuva aqui, o que compromete qualquer tentativa de avanço. Como eu falei para vocês, o grosso da época da lama já passou lá na Ucrânia, mas ainda tem muita lama, até secar tudo aquilo ali é só lá para meados de abril mesmo. E ainda mais com chuva assim, isso piora a situação, torna mais ainda, torna ainda maior o Lamassau lá naquela região. Ele fala aqui de Kupiansky, que parece que o exército russo está acumulando tropas aqui de novo, está colocando tropas aqui de novo, inclusive na região de Belgorod. Será que eles estão levando a sério aquele plano do Prigojim? O Prigojim falou que os ucranianos iriam tomar a Belgorod para trocar pela Crimea. Eu acho pouco provável isso, mas pode ser que os russos estejam acreditando nessa história. Outra possibilidade é estarem acumulando tropas para fazer uma ofensiva ali também. a gente já falou sobre essa possibilidade há um tempo atrás deles fazerem uma ofensiva a partir de Belgorod para tentar retomar Harkiv aqui. Falamos até do planejamento ucraniano de usar o rio Stary-Saltiv como um funil aqui para justamente conseguir conter as tropas russas aqui. Enfim, mas em termos de avanço russo mesmo não teve nada. também na região de Criminar nenhuma novidade russos tentaram avançar em algumas posições aqui e nada. Barmut do mesmo jeito nenhuma alteração em Barmut aqui ele está plotando os pontos em que houve batalha nos últimos dias dá para ver que o grosso da cidade ainda é mantido pelos ucranianos os russos têm tentado avançar alguma coisa mas por enquanto não tem muito sucesso. um ponto que ele coloca aqui é que uma parte da Azon de fato já foi tomada pelos russos os ucranianos já abandonaram a luta ali. Em Avidivica também continuam os russos tentando fechar o cerco aqui em Avidivica mas também sem nenhuma grande novidade aqui e da mesma forma a linha de frente aqui em Marinka e outras regiões próximas a Donetsk os russos têm tentado avançar aqui mas sem nenhum sucesso. Enfim, como é esperado nesse período do ano tem pouca coisa andando ali na linha de frente. O Instituto Preciso da Guerra fala que provavelmente o grupo Wagner tomou o Azon ou pelo menos uma parte dela ele fala sobre aquele vídeo que a gente mostrou há uns dois dias atrás dos soldados lá dentro da Azon como eu falei para vocês isso não é certeza que tenham tomado a Azon toda aquilo ali é um prédio dentro da Azon mas pode ser segundo eles estão dizendo aqui que pelo menos estão tranquilos o suficiente para filmar ali dentro deve estar realmente uma situação confortável lá. Surgiu uma outra especulação que seria o general Kuzmenko que vai substituir o Muradov como comandante do Distrito Militar Leste que lembra é o Distrito Militar Russo responsável por essa área sul aqui toda da invasão ucraniana segundo estão dizendo essas especulações lembra tudo especulação não tem nenhuma informação oficial o Muradov foi retirado do comando justamente devido as falhas que ele teve ali na região de Vuledar e outros lugares também eles tentaram também vocês lembram uma ofensiva aqui em Orihiv nessa região aqui tentaram várias ofensivas e não conseguiram nada então ele teria sido dispensado por conta disso e esse outro general o Kuzmenko ele é meio que um novato nunca comandou um Distrito Militar ele está vindo de um ranking abaixo e não tem nada que indique que ele seria um melhor comandante do que o Muradov enfim a mudança aqui é muito mais questão mesmo de punir o cara do que de agradar de ter realmente uma mudança estratégica de novo eu acho isso estranho porque se eles esperam que os ucranianos vão fazer um ataque agora mudar o comando é uma coisa meio arriscada enfim o grupo Wagner o Prigojin continua querendo catapultar sua influência lá na Rússia provavelmente visando virar um candidato presidencial na Rússia em 2024 tem eleição na Rússia ano que vem é lógico eleição na Rússia você sabe que é igual eleição na Venezuela eleição no Irã eleição na Coreia do Norte não quer dizer muita coisa o pessoal vai lá bota uns papelzinhos nos lugares e no final das contas já sabe quem é que vai ganhar mas de qualquer forma provavelmente o Prigojin está fazendo esse movimento na expectativa de o Putin não querer concorrer querer colocar outra pessoa para concorrer nas eleições aí é uma possibilidade realmente que tenha disputa real entre pessoas ali curiosamente uma das coisas que eles têm que eles estão falando aqui é justamente sobre esse caso da menina que fez o desenho de guerra a gente vai falar em seguida sobre isso só terminar aqui o comunicado o Peskov fez um discurso dizendo que a guerra vai ser muito longa vai levar muito tempo e coisa e tal foi um discurso desanimador para muita gente na elite russa muita gente ficou desanimado com esse discurso do Peskov é o porta-voz do Kremlin e ele disse para um grupo de políticos e uma elite cultural russa que as coisas ainda vão ficar muito pior antes de começar a melhorar vão ficar muito pior que a situação atual em referência à guerra e vai levar muito, muito tempo ele teria dito isso num jantar em dezembro de 2022 ou seja eles estão preparando a elite para a situação ainda muito pior do que tem hoje de uma guerra muito longa e com isso a economia russa deve sofrer bastante mas além da economia russa o que tem causado muita discussão também é esse desenho aqui que foi feito por Masha Moskaleva uma menina de 13 anos que fez esse desenho aqui na escola dela com o pessoal na Ucrânia aqui fazendo um sinal de parar e a Rússia mandando mísseis aqui nessa bandeira está escrito não há guerra enfim é um desenho de criança de 13 anos e coisa e tal a professora imediatamente acionou o serviço da polícia para ver o que fazia a menina foi enviada imediatamente para um orfanato e prenderam o pai dela originalmente numa prisão domiciliar e coisa e tal o cara estava sendo processado o pai dela é o Alexei Moskalikov e ele ficou em prisão domiciliar mas ele percebeu o problema ele fugiu da Rússia ele não está mais na Rússia e daí o veredito foi lido na ausência do réu e ele foi condenado a dois anos de cadeia porque a filha fez um desenho da guerra é realmente uma coisa meio acho que isso daí é a definição de orwelliano tudo que o Jorge Orwell propôs em 1984 é basicamente isso daí eu fico imaginando que eles devem ter pressionado a filha dele a falar alguma coisa a filha dele falou que o pai falava esse tipo de coisa e aí pronto o pai foi para a cadeia uma coisa realmente absurda completamente e aí olha que coisa curiosa o próprio Prigojin falou a favor do pai falou que estão exagerando que esse negócio não precisava ser desse jeito também que bastava repreender o pai e falar olha só não pode fazer esse tipo de coisa ficar punindo de forma ultra severa qualquer coisa é uma besteira realmente é discurso de quem está querendo concorrer à presidência ou seja ele está querendo pegar um caso esse caso teve muita divulgação lá na Rússia está pegando o caso está dando uma abordagem que segundo ele seria diferente no caso ele acha que seria melhor é lógico o Prigojin é um maluco ele está fazendo isso puramente é um psicopata completo ninguém espera que ele seja uma pessoa boa ele está fazendo isso por estratégia política mas ainda assim mostra a complexidade do panorama por lá bom a delegação da IAEA que é o órgão de energia nuclear da ONU chegou lá em Zaporizia agora cedo e vão fazer as inspeções tradicionais que eles têm feito lá na usina nuclear de Enerrodar aqui nessa região vamos ver o que resulta disso daí está todo mundo preocupado para evitar qualquer problema nuclear por ali o Dmitry trouxe um post interessante que ele tirou lá de um telegram russo um panfleto que fala sobre de instrução para recrutas para o pessoal que está sendo mobilizado que está sendo mandado para a linha de frente e eles falam aqui que a ideia é não conversar com o celular quando falar pelo celular falar o mínimo possível não dar informação e ele fala assim infelizmente a Ucrânia ouve tudo que a gente fala no celular qualquer ligação que seja feita em território ucraniano a Ucrânia vai ficar sabendo vai ter acesso e aí ele fala para tomar cuidado porque não é só questão de fazer avisos obviamente errados como nós vamos atacar não sei aonde estamos aqui não sei aonde coisa e tal a posição os ucranianos conseguem pela triangulação do celular e além disso ela coisas do tipo ah tchau querida chegou um monte de tropa que amanhã às seis da manhã nós vamos avançar isso é um prato cheio o inimigo vai saber exatamente a sua localização pelo telefone ou vai saber a sua localização aproximada pelo telefone e podem tomar medidas para repelir o ataque mesmo dizer que a gente está sendo levado para descanso rotação de tropa isso é uma informação importante também para os ucranianos enfim eles falam um monte de coisas aqui para os soldados russos evitar falar com celulares justamente para evitar problemas desse tipo felizmente porém russo é muito burro acabam falando essas coisas mesmo e dando dicas excelentes no final das contas bom vocês lembram do caso do teatro de drama de Mariupol isso foi algo que aconteceu lá no início da guerra vocês lembram no início da guerra a cidade de Mariupol ficou os ucranianos defenderam a cidade de Mariupol ficaram cercados os russos conseguiram cercar a cidade levaram meses para conseguir tomar toda a cidade e nesse meio tempo os ucranianos tinham preparado um abrigo para mulheres e crianças justamente no teatro de drama de Mariupol então tinha muita mulher muita criança lá e justamente para evitar isso evitar que fosse bombardeado eles botaram escreveram a palavra criança em russo do lado dos dois lados do teatro justamente para não haver um bombardeio por engano ali e no entanto os russos foram lá e bombardearam dizem que haviam mais de mil pessoas ali saíram um pouco mais de 300 então teve muita morte infelizmente como o local foi logo em seguida tomado pelos russos os ucranianos não tiveram como fazer uma triagem dos corpos saber exatamente quantas pessoas morreram e coisa e tal os russos não vão falar isso não vão liberar essa informação o fato é que quem comandou esse bombardeio não tinha nada militar ali não tinha bomba não tinha equipamento não tinha nada quem ordenou esse bombardeio foi esse general o ex-coronel Sergei Atrochenko conseguiram provas incriminando ele ou seja é mais um que vai para a corte de Haia depois ter que prestar conta hoje é o dia da retirada dos monges da igreja ortodoxa ucraniana do patriarcado de Moscou da Lávara de Kiev então tem um monte de gente que apoia o pessoal que não quer que eles saiam e coisa e tal está dando uma discussão muito grande lá na Ucrânia esse tipo de coisa vocês sabem o patriarcado de Moscou a igreja ortodoxa ucraniana ela tem um patriarcado na Ucrânia também mas tem um patriarcado muitas são ligadas ainda ao patriarcado de Moscou e existe muita operação de espionagem sendo feita por esses monges dentro do território ucraniano então foi a opção do governo ucraniano expulsar os monges da igreja ortodoxa ligada ao patriarcado de Moscou essa lavra esse mosteiro que é um mosteiro que tem mais de mil anos muito bonito lá vai ser entregue à igreja ortodoxa ucraniana com o patriarcado na Ucrânia ou seja não é que o governo esteja tirando isso da igreja ortodoxa ucraniana ele está expulsando apenas aqueles monges e religiosos ligados ao patriarcado de Moscou de qualquer forma parece que não vai ser uma operação simples hoje é o prazo para eles saírem um monte de gente se juntou lá pode ser que dê confusão isso daí vamos ver e olha que coisa curiosa uma fábrica de munição na Noruega a Noruega está ajudando aliás toda a Europa está fazendo um esforço de produzir munição para ajudar a Ucrânia a Noruega entrou nesse esforço também e está aumentando a produção só que ela está com um problema essa fábrica porque quando ela foi pedir um aumento da carga de energia elétrica para a fornecedora de energia elétrica ali da região ela teve uma resposta complicada que ela não pode fornecer mais carga elétrica porque toda a carga elétrica para o próximo ano está comprometida com o data center do Tik Tok o data center do Tik Tok fica por acaso na mesma subestação ali na mesma região dessa fábrica de munição e com isso é uma situação inusitada eu tenho certeza que o pessoal da Noruega vai dar um jeito vai aumentar a capacidade vai dar um jeito de levar energia lá mas não deixa de ser curioso o sucesso do Tik Tok na Dinamarca está atrapalhando o esforço de guerra bom o general SVR está dizendo aqui que o Putin recebeu um relatório dizendo que cerca de 80% dos casos dos incêndios que a gente tem visto em locais lá na Rússia vocês sabem né volta e meia eu mostro aqui não, pegou fogo não sei aonde pegou fogo não sei aonde na Rússia e a gente não sabe o que é isso pode ser simplesmente que os russos não tem um mecanismo de combate a incêndio muito bom não tem tanto cuidado assim fumam pra caramba pode ser tudo isso agora segundo está dizendo este relatório que o Putin teria recebido 80% dos incêndios deveriam ser foram por resultado de sabotagem é lógico não dá pra saber se é sabotagem russa ou sabotagem ucraniana mas é sabotagem e lembra aquela coisa curiosa que a gente falou um tempo atrás o próprio Budanov mencionou isso o Budanov 19 é o chefe da inteligência ucraniana ele falou não olha só os russos fizeram de tudo pra destruir a cultura ucraniana então o que acontece hoje em dia muitos ucranianos falam russo perfeitamente mas os russos não falam ucraniano isso acaba virando uma arma a nosso favor ou seja é muito fácil pro serviço secreto ucraniano encontrar pessoas que falam russo perfeitamente e que podem muito facilmente fazer esse tipo de trabalho lá na rússia sabotagem por exemplo pros russos é mais complicado isso enfim chega a ser curioso isso daí e isso liga com o outro problema que aparentemente segundo a newsweek aqui a elite russa tá meio que entrando em pânico devido a demora lá em barmo por quê? porque a impressão que deu pra todo mundo é que a hora que o exército ucraniano quiser ele para o exército russo no final das contas foi mais ou menos o que aconteceu os russos foram avançando foram avançando quando realmente chegou no ponto de arriscar tomar as cidades os ucranianos falaram não vai tomar mais e pararam conseguiram parar e se eles conseguem fazer isso conseguem parar em outras situações também e poucas semanas atrás uma retirada de barmuto uma retirada ucraniana de barmuto parecia algo iminente mas aparentemente agora não aparentemente agora não tem perspectiva provavelmente os ucranianos não vão abrir mão de barmuto segundo diz o Zagorodnui que já foi primeiro-ministro ucraniano há um tempo passado e agora é um consultor militar dando entrevista aqui pra Newsweek é muito cedo ainda pra falar em vitória em barmuto para a Ucrânia mas certamente mostramos que os russos são incapazes de chegar a vitória lá então isso está gerando uma apreensão muito grande entre o pessoal de lá tanto que tentaram distrair a coisa com a vidívica no sul e coisa e tal mas parece que realmente no final a estratégia ucraniana está funcionando eles conseguiram manter os russos no ataque para destruir a maior parte deles e aqui no Wall Street Journal a economia russa também está começando a dar sinais de problemas significativos é lógico a gente já imaginava os problemas com as sanções mas a perspectiva agora não é só isso o principal dano a economia russa é justamente a Europa não negociar mais com a Rússia é aquilo que eu falei é verdade que a Europa precisava do gás russo mas se enganou quem achou que a Rússia não precisava da Europa tanto quanto ou até mais vai ser muito mais duro para a Rússia ficar sem o dinheiro que vinha da Europa do que a Europa ficar sem o gás que vinha da Rússia e é que nesse sentido também o general SVR traz uma outra thread aqui lembra o general SVR a gente tem que tomar cuidado com o que ele fala porque ele acerta algumas coisas é verdade mas não tem uma base muito sólida e o que ele fala aqui é que houve uma reunião em que foi apontado justamente o problema financeiro para o Putin e o pessoal está prevendo uma catástrofe com a situação na Ucrânia muito em breve devido justamente a questão econômica inclusive segundo ele diz aqui haviam conselheiros de segurança que estavam aconselhando o Putin a abrir mão da Crimea a sair da Crimea já para evitar uma tragédia que pode acontecer muito em breve é melhor eles fazerem o Putin fazer um gesto de boa vontade de sair da Ucrânia agora do que acabar sendo saído vai ficar muito mais feio para ele e segundo eles estão dizendo aqui que não é preocupante porque a gente pode retomar a Crimea em 5 a 10 anos ou seja eles querem que o Putin saia fazendo um gesto de boa vontade para começar a preparação para retomar a Crimea eu não acredito que eles façam isso eles não vão ter condição se o Putin sair agora da Crimea ele não vai ter força política para mais nada e com a economia do jeito que está já era parece que agora cedo está tendo uma outra live do Putin discutindo com os comandantes essa live totalmente aberta na televisão russa e aí estão falando aqui um monte de abobrinha por exemplo que a expectativa de vida dos russos na verdade aumentou nos últimos 12 meses ah certamente ou seja aparentemente a guerra está ajudando o russo a viver mais e ficar mais saudável realmente dá para acreditar muito no que eles estão falando aqui obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela